Fala aí galera, beleza? Tô aqui no quarto game ainda em desenvolvimento, a bancada aí pintada, pintei ontem, vou dar mais uma mão hoje, olha aí ó, o visual aí aqui do quarto game ó o X ali tal ó o Sonic Cats aí então aqui eu vou falar mais aqui com um amigo que queria ver os quadrinhos né, que eu tinha comprado, eu vou comprar mais ainda, mais os quadrinhos, aí ele queria ver o Wes, né? Fala aí Wes, beleza? aí ó, que o quadro aqui do Xtrend, cara, ó como é que é feito, olha a definição do quadro, cara como é que é, ó não é adesivo nada, cara ele é feito na própria chapa um novo modelo de quadro, cara ó, olha ó ó de chapa, ó lisinho, 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 cara, ó ó, atrás dele, ó pintado de branco liso, 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 liso depois eu vou colocar vou comprar mais quadro, cara eu vou colocar uns quadros assim, ó nas paredes aqui assim tal, os detalhes, ó aí eu vou comprar uns quadros muito top esses quadros aqui, cara aí eu vou colocar ali nas paredes aí pra enfeitar aqui o o o quadro do game eu tenho quatro tenho quatro quadros né assim tem do Crash tem do Death Stranding e tem do Mario e do Smash Bros, cara olha é muito bonito é muito bonito é muito bonito Vamos lá.